Fala, galera! Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje, falando mais sobre tecnologia. Meu nome é Pedro Zambarda, sou editor do programa. Junto com o CalTóquio, a Monique Alves mandou uma participação gravada com a gente. Nós estamos aqui com o ex-editor-chefe do TecTudo, especialista em tecnologia, ex-editor do MeioBit, Nick Ellis. Tudo bem, Nick? Como é que você está? Tudo bom, Pedro? Pô, prazer estar aqui. Muito obrigado por me receber, bater esse papo aqui com você e com o Cal. Vai ser muito legal, cara. Relembrar, assim, dar uma passagem pela memória da internet brasileira, digamos assim. Não, vamos lembrar, sim, porque foi histórico o que aconteceu naquele período. Acho que vai, pelo menos para mim, eu estava pensando, pô, vamos chamar o Nick, vamos contar essa história aqui. Acho que não tem registro nenhum, assim, em vídeo. Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho a respeito. Antes disso, gente, eu quero pedir para todo mundo que está acompanhando aqui a live pelo Facebook, que vocês compartilhem, que vocês mandem para todos os amigos de vocês. Curtam os vídeos daqui da Rádio Geek no Facebook, que a gente tem feito essas lives aqui na quarentena. Daqui a pouquinho vai estar nas redes da Monique Alves. E, aliás, a Monique também mandou para a gente notícias em áudio. Então, eu vou rodar aqui as notícias para vocês. Deixa eu só projetar a minha tela um minutinho, que vocês vão assistir aqui com a gente. Vocês vão acompanhar, na verdade, essas notícias com a gente, não esquecendo de ver também as notícias diretamente lá no site. Eu vou deixar aqui o áudio. Vocês vão ver brevemente a tela do meu WhatsApp, mas é só para rodar o áudio aqui com o som, só um pouquinho. Carl, você me avisa se a gente está com som? Sim, mas, por enquanto, manda aí. Tranquilo, ó. Minha tela está projetando aí, né? Isso, aqui estamos. Boa, vou rodar aqui o áudio rapidinho. Só rodar essa notícia. Olá, Pedro. Olá, Carl. Olá, galera da Rádio Geek que está assistindo aqui o News Games. Gente, não estou presente porque, mais uma vez, estou fazendo os meus eventos de Resident Evil. Para quem não sabe, essa semana a gente está comemorando os últimos dias da cidade de Raccoon City, e antes dela ser varrida do mapa no Lord Resident Evil. Então, por isso, não estou aqui em corpo com vocês, apresentando o News Games junto com o Pedro e com o Carl. Mas estou trazendo aqui para vocês novidades, sabe do quê? da animação de Resident Evil na Netflix. Oi? Sim, gente. A Netflix está distribuindo, vai estar, vai estar distribuindo, nossa, agora eu falei igual o telemarketing, né? Vai estar distribuindo uma nova animação em série de Resident Evil, que vai se chamar No Escuro Absoluto, que é o nome nacional aqui no Brasil, né? O que aconteceu, gente? Eu vou contar todo o caos para vocês. Essa animação, ela era para ter sido revelada na Tokyo Game Show, na apresentação da Capcom, no domingo. Só que no sábado à tarde, a Netflix Portugal apareceu, tipo, um tweet deles lá no perfil da Netflix Portugal, com o teaser trailer dessa animação que se chama Infinite Darkness. E aí todo mundo ficou, mas gente, o que está acontecendo? Foi do nada, meu Deus, alguém explica, Capcom, Netflix, alguém explica. E aí eu estava, até fui levar minha mãe no aeroporto na hora, quando eu cheguei em casa, eu abri uma live comentando com a galera, já tinha mandado e-mails para a Netflix pedindo uma explicação sobre isso e tudo mais. Quando eu terminei minha live, como eu passei o trailer, né? Esse teaser trailer, para a galera ver e a gente dar uma analisada, eu tomei uma reivindicação da Netflix. Então eu falei, epá, é real mesmo. E aí no domingo de manhã, aqui para nós, né? Porque na verdade foi no domingo à noite lá no Japão, eles revelaram essa animação, Infinite Darkness, oficialmente. Foi uma pena, né, gente, terem vazado antes da hora, porque não teve nada, gente, nada novo do Village, que era uma coisa que os fãs estavam esperando, a não ser que eles falaram que estão fazendo melhor para trazer o Village para a PS4 e Xbox One, mas que eles não podem prometer nada. Foi uma palhaçada, gente. Olha, a Capcom fez uma palhaçada com a gente, com o Resident Evil Village, botaram lá um convidado para jogar um gameplay do Village, não sei se uma demo, só que eles tamparam e a gente só via as reações dele jogando e o som do jogo. Então, tipo assim, foi uma palhaçada, gente. Olha, sinceramente, está difícil defender a Capcom, viu? Está difícil. Enfim, sobre essa animação, ela vai ser produzida pelo mesmo estúdio que fez a última animação, que é o Resident Evil A Vingança, ou Resident Evil Vendetta, que é o nome original, tá? E a Netflix vai distribuir, mas quem vai produzir é a Capcom, junto com esse estúdio, tá? E quem vai ser o produtor executivo é o Hiroyuki Kobayashi, que já trabalhou em vários jogos de Resident Evil. Entre eles, assim, gente, ele trabalha na Capcom desde o primeiro jogo de Resident Evil, tá? Lá de 1996, tá? Tanto que ele falou que essa animação faz parte da comemoração de 25 anos da franquia ano que vem. Porque ano que vem que vai sair essa série 2021, e o Village está lá prometido para 2021, mas eu acho que vai ser adiado, né? Porque eu estou achando que esse desenvolvimento está meio conturbado, a Capcom não fala nada, está muito esquisito o negócio. Enfim, os protagonistas vão ser Claire e Leon, tanto que eles aparecem no teaser trailer, a Claire ali dentro de uma casa, com uma lanterna, e o Leon, ele está com uma roupa meio social, assim, e aí ele mata um zumbi e salva uma pessoa que a gente não sabe quem é ainda. Ele salva um cara que a gente não sabe quem é ainda. Então eu estou bem ansiosa, eu acredito que vai ser canônico, assim como as outras animações. Para quem não sabe, as animações de Resident Evil, elas são canônicas, tá? Elas se encaixam dentro da história dos jogos, tá? Então elas complementam os jogos, tá? E eu acho que essa animação também vai ser canônica, porque quando é feito pela Capcom é canônico. E lembrando que aquela série da Netflix live action, com Jade e Billy Wesker, duas adolescentes, vai continuar, tá? É outro projeto que não tem nada a ver com esse. Então assim, a gente tem hoje o Village em produção, essa série de animação, a série live action da Constante em Filme, que não tem nada a ver com essa série de animação, e ainda tem sendo produzido o reboot dos filmes, tá? No cinema. Então são quatro projetos diferentes, tá bom, gente? Lembrando que nem o reboot dos filmes e nem a série live action são canônicas. Enquanto que o Village, pô, é o oitavo jogo da série principal, então ele é canônico, e a série de animação também deve ser canônica, seguindo o histórico da Capcom, tá bom? É isso aí, galera. Falei pra caramba, mas eu acho que eu precisava dar esse contexto pra vocês aí, beleza? Beijo pra todo mundo, até semana que vem. Tchau! Muito bem! É isso aí, estamos atualizados aqui. O que dá pra entender dessa notícia da Monique é que Resident Evil é uma absoluta bagunça, né, gente? Você tá animado com a animação, Pedroca? Cara, eu... Na verdade, eu tô mais animado, por incrível que pareça, apesar dos nomes meio esdrúxulos e do roteiro, sei lá, não sei como é que vai se desenvolver, com a série live action mesmo. Achei interessante como foi anunciado. Importante dizer que o database deu essa informação em cima de vazamento, o pessoal disse que era mentira na época, e era verdade, no final das contas, né? O Netflix no final confirmou. Então, é legal, eu acho bacana. O problema todo é que o filme de games e produção audiovisual, geralmente, de games, tem aquele estigma do Street Fighter, né? Geralmente é tudo muito mal adaptado. Castelvânia é uma exceção. Super bacana, né? Sem dúvida. Queria começar esse papo com o Nick perguntando uma coisa que não tem nada a ver com o Tech Tudo, mas a gente vai chegar lá. Eu lembro de você, Nick. Se você quiser falar de animação e Netflix, por mim tá tudo bem também. Fica à vontade. O que você acha, Nick? Não é de nada, Nick. Oi? Você acha que essa animação vai ser boa? Acho que vai, cara. Eu acho que a Netflix tá investindo pra caramba em animação, então eu tô com altas expectativas. Tem muita coisa vindo aí, né, cara? Então, eu acho que vai ter o Pinóquio do Guilherme Del Toro, vai ter uma série nova do Cowboy Bebop, então eu acho que a Netflix tá realmente... Tá promissora, eu também acho. Mas vamos lá, vamos falar de tecnologia que a gente veio aqui pra isso. O Nick, eu lembro de você, você era participante quase fixo do Jovem Nerd e eu lembro de você nos primórdios do Meio Beat. Como é que você se envolveu com jornalismo de tecnologia e, acima de tudo, você não é jornalista formato, você é designer, né? Eu sou designer, é... Hoje em dia, tipo, né, você... Eu mudei de profissão em 2006, então eu, quando eu criei o Digital Drops, que foi o meu blog, o meu primeiro blog, que é meu blog até hoje, meu blog pessoal, eu mudei de profissão. Então, eu era designer, eu trabalhava numa empresa, fazia a comunicação visual deles, fazia relatório pra investidores e tal, aquela coisa que designer faz, né? Mandava e-mail toda semana, fazia o design de tudo, do site. E, quando eu criei o site, o blog, eu realmente encontrei ali uma velha paixão que eu tinha de escrever. Então, quando esse negócio foi despertado, na verdade, eu sempre quis ser jornalista, desde pequeno. Não é que eu seja aquele cara que é blogueiro e tem alguma rixa com jornalista. Pelo contrário. Eu me considero jornalista também, apesar de não ser formado na faculdade, assim, eu sou formado na vida. Então, eu sou jornalista de tecnologia, apesar de não ter o diploma, porque eu tenho escrevido, respirado e pensado nisso, entendeu? Desde 2000 e... Na verdade, tipo assim, mesmo antes... É bom explicar isso. Mesmo antes de eu ser designer, entendeu? Eu já trabalhava com internet, porque, tipo, em 95, eu fiz o primeiro site, assim, pra Philips. Só que eu não estava fazendo conteúdo, eu estava fazendo a parte... O design do site, junto com o programador e tal. Então, eu sempre estive envolvido, entendeu? Com isso. Só que aí, nesse momento ali, que eu criei o site, que, pô, a Microsoft e outras empresas começaram a me chamar pra eventos e pra conhecer o que eles estavam fazendo, assim, eu falei, gente, aqui está um nicho legal, um site de gadgets, uma coisa, tipo, muito diferente do que a gente vê no Brasil. Porque não tinha. Naquela época, não tinha nada parecido. Depois, quando eu estava quase criando o Digital Drops, eu vi o meio beat no ar. Tipo, o Tecnoblog não existia ainda, o Digital Drops estava começando a ser criado. Mas antes de eu botar no ar, eu entrei no meio beat. Quase que eu falei, putz, não vou fazer. Inclusive, tinha uma rixa, né? Eu ouvi no podcast do Tecnoblog que quando o Tecnoblog surgiu do Mobilon, ele competia com o meio beat, né? Não tinha essa rixa. Não tinha uma rixa? Não, não tinha. Não, o meio beat era um negócio gigantesco, cara. O meio beat era, tipo, era um Zeppelin. E eu e o Mobilon, a gente era, tipo, os teco-tecos, assim, que estávamos, sabe? Boa. É claro que o avião, entendeu? Pô, vai mais longe, vai mais rápido, entendeu? Mas a gente, tipo, a gente não era... O meio beat já era, tipo, já estava meio engessado, já era uma coisa grande, já tinha vários autores. E a gente estava começando. Então, eu acho que não era bem uma competição, não. Não tinha essa rivalidade. Pelo menos, na minha parte, não tinha. Tinha uma admiração. Eu olhava o meio beat e falava, gente, que legal. Putz, os caras estão escrevendo muito bem aqui. Eu preciso me envolver com isso também. Eu preciso me envolver com esses caras, entendeu? E daí que veio a minha entrada no meio beat, entendeu? Eu era muito amigo do Thiago, do Tecnoblog. Eu era muito amigo do Léo, do meio beat. E o meu trabalho lá no Digital Drops, ele, tipo, chamou um pouco a atenção, assim, das pessoas. Eu fiz aquele evento lá, o Bar Camp Rio, em 2007. Foi um mês antes do meu filho nascer. Ele vai fazer 13 anos. Foram exatos 13 anos atrás eu fiz esse evento, que foi, tipo, um divisor de águas, assim, da internet brasileira. Porque todo mundo que era alguém, assim, da internet foi lá para o Rio para participar desse evento, entendeu? A gente fez um negócio na PUC. Foi super legal. Tinha um auditório. Foi super profissional. Nesse evento, por exemplo, o Marco Gomes apresentou a primeira versão do Bullbox na varanda, assim, para uma galera. Eu estava lá. Foi momentos históricos, assim, da internet brasileira. O Bullbox, para quem não sabe, foi um sistema de publicidade para blogs que mudou o mercado. Inclusive, foi vendido depois. O Marco... Acho que ele está nos Estados Unidos hoje, né? Eu acho que ele está aqui de volta no Brasil. Mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Realmente, nessa pandemia, a gente nunca sabe onde é que os amigos estão. Mas, pô, eu gosto muito dele, cara. Mas, quando eu fiz esse evento, entendeu? Ele chamou a atenção, assim, do mercado. O René Fraga foi lá, né? Também. O René foi. O Mobilou foi. É... Pô, o Inagaki. Todo mundo, cara, de São Paulo veio, assim, sabe? O Treta. O Tassio estava lá. Estava todo mundo, assim, sabe? E uma galera da geração antiga também. O Gravada, que era jornalista de tecnologia das... É, mais antiga ainda. Mais antiga que o Cardoso da minha geração. O Gravada, que é uma geração, tipo, que me inspirou, assim, estava lá também. E aí, foi super legal. E, tipo, antes desse... Do Barcamp, eu tinha conhecido o Azaghal, porque ele me procurou para resolver um problema de hardware dele. Ele falou, ah, não sei se você me conhece, mas eu sou o Azaghal do Nerdcast. Pô, eu ouvia o Nerdcast já tinha... Desde que tinha lançado, assim. Desde que o Alexandre, em vez de falar Lambda, Lambda, Lambda... Ele falava Lambda, Lambda, Lambda. Eu ouvia desde essa época. E aí, eu falei, claro que eu sei quem você é. Eu te acompanho. Isso era 2006, sei lá. E nem era o primeiro ano do Nerdcast. E aí, ele me convidou para participar do Nerdcast Sem Fio. Isso foi antes do Barcamp. E aí, eu participei do Nerdcast Sem Fio, junto com a garota sem fio, que é a Bia Kunz, que é minha amigona. E a gente bateu esse papo. Acho que o Blue Hands estava também nesse podcast. Então, daí que eu entrei na galera do Nerdcast. E o meio beat, o Léo me convidou para entrar na sociedade, acho que em 2008, se não me engano. Porque ele queria que eu fizesse basicamente o que eu tinha feito no Digital Drops. Dar uma... Deixar com uma cara mais moderna, assim. E fazer uma coisa mais, tipo, dinâmica do que estava rolando. E aí, eu entrei para fazer isso também, para tentar conseguir parceria. Consegui uma parceria. A gente ficou... Foi parceiro, tipo, do UOL por muito tempo. Depois do Diário do Nordeste, até eu ter saído da sociedade, a gente ainda era parceiro do Diário do Nordeste. Então, eu fiz essa parte comercial e gerenciei os autores e tal. E aí, eu tinha que trabalhar, né, cara? Então, o que eu falei? Putz, eu tenho que arrumar um emprego. Porque ficar aqui no meio beat é muito legal. Mas, tipo, todo o dinheiro que entrava no meio beat, eu pagava os autores. Eu pagava bem os autores. Então, eu precisava, tipo, fazer alguma coisa. Então, eu voltei para o mercado. Aí, eu voltei para o mercado. Eu trabalhei em uma produtora de apps. Eu fazia assessoria de imprensa para eles. E aí, eu fui trabalhar na Impress. Porter Novelli, que é uma empresa grande de assessoria de imprensa. Fiquei um ano lá cuidando da assessoria de imprensa do Metro Rio. E, enquanto eu estava lá, eu fui convidado para trabalhar na Globo.com. E aí, eu larguei a Impress e fui para a Globo.com. E aí, o resto... E aí, você me convidou. E foi uma coisa muito maluca, gente. Porque, agora, vou falar a minha parte aqui. Aí, o Nick completa o fio de Blanks. Porque ele me chamou. Chamou, acho que, os melhores caras de jornalismo de games. Que eu lembro da época. O Ricardo Farah era blogueiro. O Cardoso entrou como blogueiro de tecnologia. A gente teve... O próprio René Fraga entrou para falar sobre Google. No começo, o Tecnoblog tinha um design diferente de hoje. Ele tinha vários blogs. Eram várias opiniões diferentes. E tinha a parte de noticiário. E, depois, vocês fizeram uma parceria com o Tecnoblog. Como é que foi isso? Porque a Globo abraçou o mercado naquele momento. 2010. É. Cara, isso aí foi a coisa mais divertida que eu já fiz na vida. Porque era assim. Era tipo, você tem um brinquedo, entendeu? No qual você pode gastar uma grana muito alta por mês, entendeu? Digamos que seja um jogo. Você pode comprar todos os itens que você quiser. E lá, a gente tinha uma missão. A nossa missão era o quê? A nossa missão era pegar o líder do mercado. Que, no momento, se não me engano, era o Baixa Aqui. E o Tecmundo não era Tecmundo ainda. Era Baixa Aqui, tecnologia, alguma coisa assim. Eu não lembro direito o nome. Mas era eles que a gente queria pegar. Então, aí, quando eles me chamaram e, pô, um cara que é tipo o meu guru, assim, que é o Parody, que foi o cara que criou o G1, o cara que criou o E-Best, entendeu? E também o cara que criou o TecTudo, que, pô, foi o cara que me contratou pra criar o TecTudo. Então, quando eu digo eu sou o criador e fundador do TecTudo, obviamente, eu não tô falando que eu fiz isso sozinho. Que eu tinha uma equipe, assim, muito grande, entendeu? Muito, muito grande. E lá na Globo.com a galera não brincava em serviço. Tipo, tinha dezenas de programadores, entendeu? Que estavam na empresa e que poderiam trabalhar no projeto. Tinha dezenas de designers que poderiam ser alocados naquele projeto e vários foram. Então, eu, tipo, tinha os melhores designers, os melhores programadores. E, pra mim, a minha tarefa era escolher a galera que ia trabalhar ali. E, como a gente queria pegar os caras que estavam no topo, a gente não era nichado. A gente queria fazer, pô, você falou de games. Eu queria pegar os melhores caras de games. A gente tinha uma área mobile. Eu queria os melhores caras mobile. A gente tinha uma área de, pô, TVs. Eu queria os caras que escrevessem sobre TVs. Então, eu fui fazendo essa coisa, assim. Eu tinha uma grana pra gastar por mês bem considerável. Eu tinha uma coisa... A gente já começou, tipo, nos ombros de gigantes. Porque tinha a home da Globe.com, que o Tec Tudo tem até hoje. Que é uma fonte de público muito grande, né? Então, desde o começo, a gente já tinha uns dois ou três spots ali na home da Globe.com. Que é uma coisa bem significativa. E, quando a gente começou... Eu lembro disso. Passava novela, tava literal. Cara, isso é uma das coisas mais loucas que aconteceu na minha... Não, vamos aprovar o comercial de TV. Falei, vamos. Mas como é que você acha que deve ser o comercial de TV? Ah, cara. E aí, brainstorm disso. Imagina, cara. Nossa, foi realmente muito legal, cara. É uma experiência única, assim, que... Pô, pra... É... Levar no coração pro resto da vida. Porque foi uma oportunidade única. Que o Paródio, que era o meu chefe, né? O Juarez, que era o presidente da Globe.com. E todo mundo que tava trabalhando comigo aqui. Que é impossível eu falar o nome de todo mundo. Senão eu vou passar o resto do programa falando o nome aqui. Mas, pô, todo mundo que tava lá sabe muito bem, cara. Que tava lá e que trabalhou comigo, cara. Todos os programadores. As noites que foram viradas, entendeu? É... Eu, durante um bom tempo, eu nem via minha família direito, entendeu? Eu saía de casa super cedo. Chegava super tarde. Dormia, voltava. Eu só pensava em TechTudo, entendeu? A missão era essa. E eu acho que deu certo, né? Porque, hoje em dia, a gente vê o TechTudo tá aí, tipo... Tudo que a gente queria lá no day one, a gente conseguiu. É o primeiro site. Tem audiência. Tem o respeito. Tem a credibilidade. E acho que até uma coisa meio a mais, né? Porque a minha carreira alavancou. O Tassius, que a gente mencionou, usou o Tassius. O Tassius virou a mídia leitão da tecnologia. Ele tá em todas as mídias da Globo, incluindo o TechTudo, né? Fazendo reportagem lá. O Tassius sempre foi um profissional incrível. É, não tô falando que é meu amigo, não. Mas o Tassius sempre foi um jornalista, assim, que... Eu sempre olhei pra ele como um exemplo, assim, entendeu? Apesar de jovem, pô, um cara incrível. E, além de tudo, um grande amigo também. Uma pessoa que tá sempre do seu lado. Mas... Você me perguntou o lance do Tecnoblog, eu não falei. A Globo tinha um acordo com o Tecnoblog, entendeu? Pelo qual o Tecnoblog produzia quatro textos pra gente por dia. E esses textos, eles podiam já ter sido publicados no Tecnoblog. A pauta. Mas o cara tinha que fazer um texto original pra gente, entendeu? Então, todo dia chegava a texto do Tassius pra mim, que ele trabalhava no Tecnoblog. E de outras pessoas também. Na época, o Higa trabalhava no TechTudo e não no Tecnoblog. Depois é que ele foi pro Tecnoblog. Então, foi o caminho inverso. Mas, pô, vários profissionais que nem esses dois aqui eu citei, que são pessoas incríveis. Cara, olha aí pra galera que saiu do TechTudo, que tá em outros veículos. E, na boa, muito orgulho mesmo. A Luísa, que é a editora-chefe agora, cara. Pessoa incrível. Foi, tipo, o projeto que a galera fez com muito carinho, fez com muito cuidado, entendeu? Teve problemas? Teve problemas, claro. Todo mundo passa por ajustes, né? Exatamente. Não tem como, né? A gente errou várias vezes também. Mas, pô, eu sinto o maior orgulho de todos os profissionais que estavam envolvidos lá no começo. E que, pô, seguiram envolvidos até hoje. Quando eu saí de editor-chefe, quem entrou no meu lugar foi o Fabrício, o cara que é um cara sensacional, que é meu amigo também, jornalista. Também me ensinou um monte de coisa também sobre redação. E coisas que, tipo, eu não tive essa vivência, né, cara? Eu peguei, a minha redação foi online. Eu não peguei redação, entendeu? De jornalismo tradicional, não peguei. Então, eu fui pegando essas coisas aos poucos. Mas foi bem divertido. O Fabrício, só pra explicar, é o cara que autorizou esse que você fala, criaram aquela coluna chamada Geração Gamer. Que foi te entrevistar no finalzinho, quando eu tava pra sair do Tech Tudo. Aí, depois, eu transformei num site e aí virou o Drops de Jogos hoje. Carlos, tem pergunta? Só pra não ficar nessa conversa de comado, porque o Nick foi meu chefe, então... Tem muita questão aí, divertindo, né? Mas eu tava ali, enquanto o Nick falava, né? Eu tava lembrando dessa questão da internet naquela época em que tudo era mato, como a gente diz, né? E, recentemente, a gente teve aqui no News Games um bate-papo com o Fábio Santana, que também é das antigas, que também pegou ainda redação de revistas sobre games, né? E o que eu percebo é que esse público mais jovem não tem noção do que a gente fala quando você tá comentando o que era a internet no começo, criasse essa liberdade pra desenvolver projetos, né? Porque tava todo mundo fazendo coisas novas, todo mundo criando, né? E esse todo mundo naquela época era meia dúzia de pessoas no planeta, né? E eu queria que eu tenha que falasse um pouco de como é que foram os primórdios. Ele começou como programador, depois aí com a sua vivência como designer, né? Como é que foi começar essa coisa com as primeiras equipes? Com o meio beat e com as outras experiências que ele tá comentando agora? Ah, então... Pô, cara, em primeiro lugar, desculpa eu ficar falando sem parar aqui. Se deixar, eu saio falando mesmo. Eu já ligo o podcast aqui e vou embora. Então, é um negócio... Mas, pô, cara, foi muito legal. Primeiro que a minha vivência como designer, eu acho que, tipo, até hoje eu colho frutos, entendeu? Porque, pô, o meu podcast, por exemplo, eu faço a minha arte. Eu não preciso chamar ninguém pra fazer, entendeu? Tá tudo ali bootstrapping, sabe qual é? Você faz o seu próprio trabalho ali. Não tem que perturbar designer nenhum. Então, essa parte aí eu adoro. Apesar de eu não trabalhar como designer, eu adoro fazer as coisas pra mim mesmo e brincar com os meus sites, com os meus projetos paralelos, né? Então, isso foi muito legal. E quando eu criei meu primeiro site lá, tipo, eu criei meus primeiros sites, se você olhar no Wayback Machine, você acha. Tipo, tem uns de 97, 98, tem da Philips. Aí eu fui fazer uma reunião com o Betinho, cara, o irmão do Enfio, que foi uma coisa única, assim, na minha vida. Porque ele tinha um negócio de couro vegetal da Amazônia. Então, eu fui conhecer lá ele, conheci, tipo, ação pela cidadania, todo aquele trabalho maravilhoso. Então, tipo, a minha vida inteira, esse trabalho que eu fiz, foi, tipo, um prazer. Seja como designer, seja como escritor de tecnologia. Tipo, não dá pra eu traçar um paralelo e falar, tipo, ah, não, minha vida era ruim até aqui, depois ficou boa. Não. Eu já curtia bastante trabalhar com internet, desde o começo. O meu pai tinha uma startup de tecnologia de internet, muito porque eu botei uma pilha fenomenal nele. E aí ele foi e fundou com os amigos dele. Então, ele também estava ligado com esse mercado. Depois eu fui trabalhar lá na startup dele como designer, entendeu? Mas, tipo, eu trabalhei muito fazendo sites pra empresas de mercado imobiliário, por exemplo. Sites, hot sites, sabe? Essas coisas. Então, é uma loucura. Quando eu vim pra São Paulo, assim, eu vim pra São Paulo morar em 98 e até... Fiquei aqui até 2002 como designer. E nessa época eu trabalhava na produtora do meu tio, até que era a V, e fazia, tipo, edição, fazia vinheta, fazia um monte de coisa que, tipo, pra mim, hoje em dia, assim, como produtor de conteúdo, me ajuda bastante, assim. Então, além de ter trabalhado em sites e na época tinha o Flash, né? A gente fazia muita animação em Flash que nem, de repente, nem ia pra site, mas... Cara, eu me lembro de uma coisa muito doida agora que eu vou te contar. Eu fiz um... É até surreal. Eu fiz um screensaver, era um freela isso, pra Volkswagen, que era um screensaver do novo Golf, que era, tipo, um negócio que rodava nos computadores Windows de todas as concessionárias, sabe? do Brasil. E eu consegui convencer os caras de que isso era um produto, entendeu? Os caras compraram, e aí eu mandei, entendeu? O link. É, na época, antes de eu ser blogueiro, já tava me virando nos 30, digamos assim. E aí, tipo, eu fiz esse screensaver, e, pô, fiz vídeo, fiz um monte de coisa. Então, tipo, foi muito legal participar de todo esse momento de que a internet era tudo mato, que a gente tava... Bom, a gente... Você lembra também, Cal, com certeza, cara, você também é mais jovem que eu, mas, pô, é dessa época também. Você lembra como é que era o negócio de ter que conectar com a internet? Não é mais jovem, eu não sei, não. Não é mais jovem? Eu acho que é. Depois a gente tira a prova disso. Ali, tá bom. Parece mais jovem, parece mais jovem. É essa aí, ganhei. Ô, Nick, deixa eu te perguntar. Uma coisa que me marcou, pelo menos, acompanhando o seu trabalho, é as coberturas internacionais que você fez. Se esse é o evento que você gostou mais, qual que é o top list? Cara, se esse é o evento que eu mais fui, assim, então eu tenho que dizer que foi o mais significativo, assim, pra mim, porque no primeiro ano do TechTudo, em 2010, o TechTudo tinha acabado de ser lançado, e aí teve a CES, a gente lançou o TechTudo no final de 2010, se não me engano, e a CES foi em janeiro de 2011. E eu já tava convidado pra ir pra CES pela Lenovo, pelo Digital Drops e pelo meio-bit, entendeu? E aí eu falei, não, vou levar o TechTudo comigo, né? Já que o TechTudo não tá indo, eu vou. E aí eu fiz, tipo, a cobertura que hoje em dia vai uma equipe de, sei lá, 3, 4 pessoas, eu fiz sozinho. E aí essa foi a primeira CES, assim, de pouco sono e muito trabalho que eu fiz, assim. E aí depois vieram mais outras, acho que 5 ou 6 CES, e umas 4 ou 5 Computex, uma IFA também em Berlim, que eu fui, que foi muito legal, e vários eventos isolados. Eu fui em evento da NVIDIA, eu fui em evento da Samsung, fui em evento da Nokia, quando a Nokia ainda era um player maior do que é hoje em dia, né? Naquela época pré-iPhone. E o que faltou mesmo no meu currículo aqui foi um evento com o Steve Jobs, que eu não consegui ir num evento da Apple até hoje. Mas fora isso, eu me diverti, cara, porque foi uma oportunidade também de conhecer o mundo, né? Mas curtiu o Steve Wozniak na Campus Party, que eu lembro disso. Sim. Pra falar a verdade, antes da Campus Party, rolou uma coisa muito doida. Tinha uma palestra do Wozniak em Belo Horizonte. E era de graça, era uma palestra de graça do Steve Wozniak em Belo Horizonte. Eu falei, cara, eu tenho que ir. E a outra pessoa que eu conheço, que é fanática pelo Wozniak, que é além do normal, de todo geek, assim, é o Cardoso. E aí a gente foi pra Belo Horizonte, entendeu? E fomos na palestra do Wozniak. E aí quando terminou a palestra do Wozniak, eu falei, porra, eu vou lá falar com o Wozniak. E aí fomos lá falar com ele, tiramos fotos. E lá eu conversei com o Wozniak. Falei, cara, eu sou designer. E, pô, eu larguei tudo pra fazer o meu blog. Na época eu nem tava no meu beat ainda, era só o Digital Drops. E eu tô aqui com o Cardoso, meu amigo. A gente tá aqui porque a gente é fanático por você. Eu sou fanático por você desde, sei lá, 1980, quando eu li uma revista que falava, entendeu? E o Wozniak foi o meu primeiro encontro, assim, com o que ia ser a Apple, que é uma coisa que faz parte da minha vida até hoje, assim. E a tecnologia em geral. Porque, pô, se você parar pra pensar, o Woz, sabe, muito mais do que o Jobs, ele é o cara que inventou o microcomputador. Então... Ele fez as coisas, né? Pô, exatamente. Pô, ele é o cérebro, né, cara? Ele é o cérebro. Pô, e o Jobs é o cara fundamental, o cara da visão, o cara do marketing. Eu não tô negando, inclusive, eu acho que eu sou muito mais... Obviamente que eu não tô me comparando, mas eu acho que eu tô muito mais no time das humanas do que no time, né, das exatas. Mas, pô, o cara é o cientista, o cara que, pô, inventou essa porra. Então, admiração profunda. Então, eu fui conversar com ele, e aí, tipo, daí rolou, eu troquei, peguei o cartão dele, quando eu cheguei, eu mandei e-mail, falei, olha, o Woz aqui é o Nick e tal, do Digital Drops. Imagina, olha a pretensão, né? Esse o cara vai lembrar de mim. Mas, pô... Eu falei, não, é a minha chance de falar com o Woz, né, cara? E aí, olha só que doido, eu tinha o e-mail dele por muito tempo, né? E, por muito tempo, eu mandava, de vez em quando, os e-mails pra ele. Tipo, olha, eu escrevi um texto tal que fala de você, tá aqui. Aí, traduzia e mandava pra ele. E aí, um belo dia, eu tava trabalhando numa... A minha amiga Elis Monteiro, que foi que me indicou pra aquele emprego lá da assessoria de imprensa, uma amiga fantástica que eu tenho, uma grande craque também da tecnologia. Ela me convidou pra escrever uma coluna numa revista de tecnologia, que não chegou a sair. E aí, pra entrevista, pra matéria, assim, que abria a revista, pra capa, eu pensei, pô, vou entrevistar o Woz, né, cara? Pra ele falar de Android, falar de iPhone, falar todas aquelas coisas. E aí, eu mandei um e-mail pro Woz, falei, ó, Woz, não sei se você vai lembrar de mim, eu sou o Nick lá, que em dois mil e... Sei lá, seis... Teve naquela tua palestra lá. E ele, pô, não... Claro que eu lembro, imagina, não lembra nada. Claro que eu lembro. O que eu posso te ajudar? Falei, cara, tô precisando de uma entrevista pra uma revista, vai ser a capa, primeiro número. E aí, eu fiz a entrevista com ele online, e aí, a revista nunca saiu. A revista nunca foi publicada? A revista nunca saiu, nunca foi publicada. Aí, eu peguei a entrevista, né, expliquei pro Woz, falei, olha, os caras queriam lançar uma revista impressa em dois mil e, sei lá, dezessete, eu não me lembro que ano que era. E faliu. Mas, pô, eu tô com a entrevista aqui, se você não se incomodar, eu vou publicar no meio-bit. E aí, ele deu ok, e aí, saiu a entrevista lá no meio-bit. Tá lá, tá lá, pra quem quiser ler. Eu vou localizar essa entrevista aqui, que eu vou mostrar na tela pra galera, acho que é legal a galera acompanhar aqui também. E aí, eu te pergunto justamente isso, cara, como é que foi o processo, porque depois que você saiu do Tec Tudo, você tava totalmente focado ali no meio-bit, e estavam com os colaboradores, aí teve essa venda pro Tecnoblog, essa negociação. Como é que foi? Como é que funcionou isso? É, então, foram... Depois que eu saí do Tec Tudo em 2013, por que que tava acontecendo com o Tec Tudo? Eu não podia mais fazer as coberturas, entendeu? E eu sempre gostei muito disso. Pô, eu sou o cara que fui entrevistar o CEO do Tumblr, o fundador do Tumblr. Eu sou o cara que foi entrevistar o CEO do Evernote. Fui na sede do Evernote conhecer... Como é que era? Fui fazer matéria disso. Fui conhecer o Headquarters da Asus. Então, na época, na hora que me cortaram isso... A entrevista do Nick aí na tela. Vai falando, Nick. É, na época que me cortaram isso, eu falei, não, gente, eu não perdi, sabe? Porque era assim, o legal pra mim do Tec Tudo era o desafio, entendeu? Era começar aquele negócio. E quando eu comecei, a gente, tipo, não sabia bem o que ia acontecer. A gente empurrou o avião pelo precipício, entendeu? E aí eu e os outros caras fomos lá pro motor e fomos arrumar o motor e enquanto isso o avião foi planando e de repente o negócio funcionou e decolou e tá no ar. Até hoje tá bonito. Mas a sensação era essa, era de montar um motor do avião em voo. Então, quando isso tava pronto e, tipo, eu poderia ter ficado lá como colunista escrevendo até hoje. Tipo, acho até que eu deveria ter feito isso. Mas, na época, eu queria muito sair pra dedicar o meio beat. Sabe quando você tá, tipo, sei lá, não tô querendo me comparar com os Beatles, mas sabe quando você tá nos Beatles e mais tudo que você quer... Exatamente. Tudo que você quer é ficar com a Yoko Ono na cama numa semana no hotel. Então, é isso, cara. Eu queria sair e ficar no meio beat com os meus amigos, fazendo minhas coisas. O tech tudo tava grande demais pra mim e eu já não sabia mais quem eu era ali dentro, entendeu? Eu era o editor-chefe. Mas aí, depois que eu não era mais o editor-chefe, eu passei a ser o cara que fazia o contato com as assessorias. E aí, depois, me tiraram disso e me botaram pra correspondente internacional. Falei, beleza, vamos lá. Correspondente internacional, adoro. Assessoria, adoro. Trabalhei com isso e tudo. Mas, pô, quando eu não era mais o assessor, não era mais o cara que viajava, não era mais o editor-chefe, não era... Tipo, a minha sensação é que eles queriam que eu fosse mais um colunista. E aí, tipo, pra mim, não tinha mais sentido eu dedicar o meu tempo àquilo, entendeu? E aí, a gente tinha como um acordo eu saí e, pô, botei muito tempo, cara, muito esforço no meio-beat. A gente criou a Sala da Justiça, que foi o podcast que me acompanha até hoje, saiu do meio-beat junto comigo. Você, o Gogoni e o Cardoso e tinha mais aquele cara que cobre fotografia do meio-beat também, né? É, tinha todo mundo do meio-beat, basicamente. Eu, o Gogoni, eu, o Ronaldo, o Gogoni, o Cardoso, o Dori Prata dos games, o Gilson da fotografia e aí, a gente é a Sala da Justiça. A gente está junto até hoje e, mesmo eles escrevendo lá no meio-beat e eu no Digital Drops, a Sala da Justiça era do meio-beat, agora é a Sala da Justiça do Digital Drops. Então, ela foi comigo, entendeu? Eu e o Tiago, o Tiago também é meu amigo. A gente, como um acordo, combinou que o podcast não ia fazer parte do pacote e eu incentivei ele a criar um podcast do meio-beat, mas eu não sei se vai rolar, enfim, isso aí é ele que vai pensar. Mas, eu trabalhei durante esses quatro anos, assim, quase quatro, quase cinco, no meio-beat, né? Fazendo, eu fiz bastante coisa legal, fiz campanhas muito boas, assim, fiz uma campanha do Bradesco, que era comigo, pessoa física, que foi super legal. então, foi um período bem proveitoso, mas, no final das contas, eu senti que eu estava ali enxugando gelo também, porque, por mais que eu trabalhasse, por mais que eu ralasse, entendeu? Tudo que eu conseguia era manter o meio-beat no ar, entendeu? E, quando o Tiago chegou, ele chegou, ele sabia, porque a gente é amigo, que eu estava passando por um momento difícil, assim, financeiramente, digamos assim. Eu estava bancando o custo, né? Do site, porque a gente tinha uma parceria com o Diário do Nordeste, mas isso aí bancava os custos básicos, mas fora outras coisas, eu tinha que correr atrás, tal, e vender publicidade. Eu estava escrevendo, mas, tipo, a parte que eu mais gostava era de escrever, só que eu tinha que ficar correndo atrás de publicidade. Aquela coisa, Aquele biscoito, né? Biscoito dos times, tal. Está sempre fresquinho, porque vende mais. É, sem querer fazer marketing para os caras. Vocês entendem perfeitamente o que eu estou falando, com certeza. Então, eu falei, cara, eu estou aqui naquela encruzilhada que eu estava lá no Tech Tudo. Eu falei, o que eu faço? E aí, dessa vez, é aquele meme, sabe? O cara com a menina olhando para a outra que está passando. Então, lá no Tech Tudo, eu estava olhando para a minha, a minha namorada do Tech Tudo, eu estava olhando para o meu beat. Agora, a minha namorada era o meu beat, eu estava olhando para o Digital Drop. e para outras coisas que eu fiz, tipo, na manteiga e outras coisas que eu fiz que não deram tão, ainda não deram certo, mas vão dar um dia, se tomara. Tomara. Mas, eu falei, cara, eu vou lá para o Digital Drop. E aí, o Tiago chegou com essa possibilidade de manter o meu beat no ar, que era o mais importante, porque eu já tinha tido propostas para comprar o meu beat de empresas, entendeu? E eu tinha medo de associar o meu beat a uma marca, porque, porra, aí você perde totalmente a credibilidade. A gente sabe o que aconteceu agora há pouco com um super site que foi comprado por uma super magazine, uma loja imensa. Então, pô, é difícil, por mais que, pô, respeito todo mundo que trabalha lá, mas é difícil não pintar esse grilo na cabeça, falar, pô, será que esses caras... E não é um movimento da tecnologia, você pega sites que cobrem a economia, o InfoMoney está com a XP, aí tem o Colano de tal que está com a outra corretora, aí perde uma coisa, eu trabalhei dois anos e meio na Exame, perde uma coisa que, tipo, pô, você precisa ser dependente, cara, e aí, como é que vai acontecer se a empresa lá fizer uma cagada no mercado financeiro? Você não pode falar mal, porque os caras são donos. É complicado, ao mesmo tempo, também lá fora você tem paralelos, tipo, assim, a OL, tipo, sei lá, no começo lá do Engadget, eles já compraram o Engadget, todo aquele grupo lá, tem várias empresas que fazem isso, que são donas de grupos de comunicação. Enfim, não vou opinar, porque a gente já entra numa outra seara, mas é complicado, eu não queria isso de jeito nenhum para o meu site, porque, nessa época, eu tinha vários sócios no meio-bit, e todos esses sócios tiveram que sair, porque eles tinham outros projetos, e até o fundador do site saiu, e a ideia deles era, tipo, transformar o site numa comunidade, entendeu? Só que eu falei, não, deixa que eu toco, tá tranquilo, vamos manter o meu beat como ele é, e aí mantivemos até eu passar a bola para o Tiago, o Tiago está mantendo também muito bem, então o site está aí até hoje, os mesmos autores, as mesmas coisas, a única diferença é que melhorou, porque agora tem outros autores e pautas mais elaboradas ainda, então eu acho que o meio-bit hoje em dia está mais meio-bit do que nunca, gosto muito, leio ainda, adoro, e não tem ressentimento nenhum, o pessoal fica pensando, ah, mas, fica me perguntando, ah, mas você saiu do Tec Tudo, quem que foi o problema? não teve problema, que você saiu do meio-bit, qual foi o problema? Pô, o Tiago é meu amigo, não tem problemas, não tem rivalidade, pode até ter rivalidade, sim, rivalidade sadia para você melhorar. Eu tenho o maior carinho pelo período que eu passei contigo, com o time inteiro, vocês me ajudaram para caramba, assim, impulsionaram a minha carreira, é que eu saí por quê? Porque eu resolvi escrever sobre outras coisas, eu resolvi arrumar uns outros problemas, para mim é a vida, você vai... Você viu a gatinha passando ali no meme e você olhou, né, cara, não tem jeito, e é aquela coisa, às vezes você olha e aí é aquela coisa do Nietzsche, quando você olha para o abismo, o abismo também olha para você e se fala, caramba, não, é aqui, então vamos lá. E aí, quando você está nesse ponto da sua vida, é bom fazer isso, às vezes, não é? Não, 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 é ótimo, e ao mesmo tempo não perdi o que eu conquistei com vocês naquela época que eu acabei criando meu site, tem as minhas coisas, não é uma empresa grande, a gente, basicamente somos eu e este que está conosco aqui na live, então a ficha de pagamento é um pouco menor, mas a gente está tocando também e dá furos, eventualmente a gente repercute bastante, eu fico até surpreso, assim, pela repercussão, até pelo pouco tempo que eu consigo me dedicar, eu acho que você, Nick, você é até uma inspiração, porque você conseguiu focar mais nos projetos, assim, e transformar mesmo. o tempo e seguiu em frente. É, mais ou menos, porque eu sou aquela pessoa que estou fazendo 400 mil coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu sempre estou fazendo várias tarefinhas aqui para a coisa dar certo lá no final, e às vezes é tipo uma mesa bagunçada, se você está olhando o que eu estou fazendo assim, você fala, caramba, será que esse cara consegue se achar? Porque ele faz um pedacinho aqui e vai ali, entendeu? Mas esse é o jeito que eu funciono, a minha cabeça é assim. Então, e em relação ao projeto de vocês, cara, pô, vocês têm, primeiro, a iniciativa, personalidade, né, que é tipo uma coisa que não se compra em farmácia, opinião, entendeu? Inteligência, então, porra, vocês estão fazendo um trabalho muito interessante, muito necessário, e eu como gamer, assim, eu agradeço, e sigo acompanhando. Não desanima não, pô. Não, não vamos desanimar não, eu gosto disso aqui pra caramba. Bárbara Richard mandou aqui, Pedro não lê meu chat, tem uma galera sacana que aparece sempre aqui no chat falando que eu não leio as coisas. Maurício Nunes aí me mandou aqui, sou muito fã da rádio, parabéns, obrigado. E a Dianneusa Santos está aqui com a gente também. Carlos, tem mais pergunta? Tem, eu quero saber do Nick como gamer, né, a participação dele, o envolvimento, o prazer dele desfrutando de games. Fala pra gente desse seu lado que a gente desconhece ainda, que a audiência não sabe o que é. Vamos lá, então, vamos entregar a idade, né? Bom, cara, a minha experiência com games começa, assim, dos anos 70, né, cara, com o tipo telejogo, assim, sabe? Boa! tênis, entendeu? E breakout, aquelas coisas. E aí, eu me lembro que eu tinha um videogame que era feito pela Ford, imagina, olha o tempo que isso tem, né, gente? Aí, depois, pô, rolou Atari, né, que foi, tipo, uma revolução na minha vida, assim, foi uma coisa, tipo, fantástica, eu me lembro que eu não tinha o Atari, mas eu ia pra casa de um primo, de um amigo, pra jogar, e tinha uma vizinha que jogava, e, tipo, todo mundo se reunia na casa dela pra jogar. Aí, logo depois, tipo, a Nintendo entrou na minha vida através do Game Watch, entendeu? Que era, tipo, o primeiro console portátil. era da Philco, exatamente, eu falei que era da Ford, desculpa. É Philco? É exatamente isso, Cal. Pô, você, tá vendo? Você é dos meus, cara. Ele é pro player de Pong. Exatamente, cara, olha, isso aí, cara, Vocês têm muitos gostos em comum, a grande entrevista do Nick foi do Steve Wozniak, do Cal, foi da gente com o... no Lambo Schnell. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, chefe do Steve Jobs. E o Oz também aparecia lá de vez em quando, né, cara? Eu acho que o Oz, ele ia lá de noite pra dar uma mexidinha. O Oz era o mais funcionário da Atari do que o Steve Jobs, né? Exatamente. Essa história. Rolou isso, né? É verdade. Cara, isso é muito bom, cara. Mas aí o Game Watch entrou na minha vida, eu pirei, assim, eu queria ter todos os Game Watch, né? Porque na época eu não tinha o conceito de cartucho, você tinha que ter vários mini consoles, entendeu? E, porra, depois o Nintendinho, cara. Aí eu fui por um bom tempo Nintendo Beach legal, cara. Porque foi o Game Watch que me botou no caminho lá do... dessa maravilhosa empresa japonesa. Aí depois eu tive o Nintendinho. Depois eu me lembro que eu comprei o Nintendo 64, cara, pelo correio, que foi uma loucura, cara. Quando chegou, eu paguei uma fortuna de imposto. Mas eu tive o Nintendo 64 antes que qualquer pessoa no Brasil, entendeu? Quando chegou, assim, eu não acreditava, eu comprei, acho que na Amazon, não era na Amazon, porque a Amazon não entregava no Brasil. Mas era uma loja bem obscura. E aí chegou, e aí eu me maravilhei com aquilo, entendeu? E... E depois, tipo, várias outras... Eu tive o PS2, que foi o meu único console da Sony. Vou até falar baixinho aqui, vou pensar em não me cancelar. Mas atualmente eu tô doido pra comprar um PS5, entendeu? Olha! E... Eu tive... Depois eu voltei pra Microsoft, eu tive o Xbox One, One mesmo, o original lá. Aí eu tive o Xbox One 360. Eu tive o Nintendo Wii também, que foi quando eu voltei pra Nintendo. E... Pra falar a verdade, eu não tenho, tipo, nenhuma, assim... Se eu tiver que falar uma, assim, eu vou falar Nintendo porque... É... Afetivamente é onde mora o meu coração. Mas, assim, hoje em dia eu compraria, com certeza, um PlayStation 5, ou um Xbox Series X. Eu tinha o Switch, eu comprei o Switch, eu fiquei com o Switch um tempo. Mas... É... Eu tenho um filho, né? Que tem 13 anos, e ele era fanático pelo Switch, entendeu? E aí... Enquanto eu não comprar outro, eu dei o meu pra ele, então já tá com ele, já tem mais de um ano, tem uns dois anos que tá com ele, já o meu Switch. Mas eu adorava, joguei Breath of the Wild inteiro, assim, e aí depois eu dei pra ele. Mas eu sou muito, cara, eu sou muito fissurado em game. Hoje em dia eu jogo muito, muito... É... Então eu tô, tipo, isolado de vários jogos, infelizmente. Tô querendo comprar um PC pra poder jogar. Mas, ultimamente, cara, como... Nem sei se é legal falar isso, mas a minha fissura aqui é jogar o Among Us com os amigos, entendeu? A gente tá jogando, tipo, salas de 10 pessoas, e aí a gente abre um Google Meet e todo mundo conversa junto. Então tá sendo divertido fazer isso, até porque quebra um pouco essa coisa do isolamento, né? E da... Não vou falar quarentena, porque a gente já passou de quarenta dias faz muito tempo, então... Esses seis meses de isolamento, exatamente. Fazer um ano. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Cal. Não, respondeu sim. E é bacana porque, justamente com você, a gente também não é bairrista aqui. Eu também tenho console. Eu só não tive Microsoft, não tive nenhum Xbox, né? Eu tive dois Xbox 360, dois queimaram por causa do negócio lá dos 3 Red Lights. Eu perdi as casas de vazar. É, o meu também queimou. Eu tô com um aqui no quarto, mas é do Chris, que é o meu housemate aqui que mora comigo. E ele tem um Xbox 360 no quarto e um Xbox One X na sala. Então, ele curte a Microsoft. Ele é cachista, digamos assim. No período que você tava escrevendo, você chegou a cobrir alguma coisa de games? Assim, focar no assunto? É, eu basicamente não, porque quando eu tava no Distodroto, sim, eu escrevia bastante sobre games. Eu já fui pra evento da NVIDIA no qual o foco era mais games, assim, e escrevi sobre isso. Mas no Tech Tudo, tipo, como editor-chefe, assim, tinha sempre alguém pra escrever sobre games que era mais capacitado que eu, entendeu? E eu sou muito entusiasta de games, mas não sou especialista. Então, eu deixava essa bola com uma pessoa mais preparada pra falar sobre o assunto, entendeu? Eu sou entusiasta, eu adoro, eu sou apaixonado. Mas não sei se eu entendo, entendeu, muito bem. Então, eu deixo, por exemplo, lá no meio-beat, eu deixava o Dori falar, entendeu? A gente já gravou vários podcasts de games que eu dei meus pitacos, com certeza. Mas... Assim, escrever mesmo, né, cara, sobre games, tipo, fazer um review sobre um game, assim, uma coisa que eu nunca fiz. Quero fazer ainda, mas ainda não fiz. Muito legal. Muito bom. Nick, como é que você vê hoje em dia, isso é uma pergunta agora, você falou essa história inteira, lá atrás, quando mal existia sites de tecnologia, hoje você acha que melhorou muito a cobertura no Brasil? Melhorou. Melhorou muito, cara. Eu só acho que tem uma rivalidade, entendeu? Que é normal e que faz parte, mas as pessoas têm que tomar cuidado também pra não perder a linha, entendeu? Porque... Tá todo mundo brigando pela mesma audiência, isso é óbvio, né? Então, seja youtuber, seja impresso, seja escrito. Impresso não, que não tem mais, mas, enfim. Seja o cara vai ler, o cara vai assistir, você tá brigando pelo aquele mesmo olho, né? Então, eu acho que tem que manter o respeito, entendeu? As pessoas têm que respeitar o trabalho umas das outras. Eu sempre, pô, fui partidário de que, pô, se o cara tá no outro site, o cara não é meu inimigo de forma alguma, entendeu? Pelo contrário, os meus melhores amigos, entendeu? Eu trabalho em outros sites. Então, eu acho que... Eu tô gostando bastante do caminho que a gente tá tomando, assim, do profissionalismo que as pessoas têm nesse mercado, mas eu acho que tem que tomar cuidado pra não virar uma briga de cachorro grande, entendeu? porque senão vai ficar ruim, né? Não vai dar certo. Precisa rolar o que você falou no começo da entrevista, né? Pô, nós somos amigos. Na verdade, todo mundo desse mercado, eu ainda vejo muito isso, assim. Eu encontro você, eu encontro o Fogaça, eu encontro o próprio Gogoni, várias pessoas, assim, que, cara, a gente pode discordar em N assuntos, mas, pô, eu sei que o cara faz um conteúdo de qualidade, tá sempre ali em cima dos assuntos. O Tassius vira e mexe vários furos a respeito da parte de smartphones que ele cobre super bem. Não tem que ter essa coisa, tipo, ah, é claro, no dia a dia, na hora de publicar as notícias, o cara vai competir, não tem como evitar. Mas acho que no trato pessoal, todo mundo é amigo. Não deveria ser assim, né? Não, deveria ser assim. Pois é, mas... Então, eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que saber que é todo mundo amigo e que não tem essa de... A dinâmica de mercado mostra que amanhã pode estar todo mundo junto de novo, né? Sim. Não, porque as pessoas de fora, às vezes, elas olham e falam, putz, é que nem você falando que o Tecnoblog é rival do meio beat, que é rival do não sei o quê. Eu falei rival, mas no sentido de disputa de audiência. Não estava nem querendo falar. Disputa de amizade, né? Pois é. Mas é aquilo, né? O cara acha que o pessoal do Canaltech odeia o pessoal do Olhar Digital, que odeia o pessoal do Tec Tudo, que odeia o pessoal do Tecmundo. E, na real, todo mundo vai para os mesmos eventos e você encontra as pessoas, bebe cerveja junto, quem bebe cerveja toma suco, toma café, conversa, pergunta como é que está a família. Então, isso que eu acho mais legal desse mercado. Eu não quero que isso se perca nunca, entendeu? Esse lado, tipo, fraterno entre os sites, digamos. Sem dúvida nenhuma. Nick, queria agradecer muito a sua presença. E, cara, você está super convidado aqui para a gente falar sobre outros assuntos também. A gente queria começar a colher. Demorou. Mas vamos falar por esse. E, gente, fiquem... Se você for o jogo, a gente volta no assunto, tá bom? Nossa, maravilhoso. A gente pode vir um histórico aí de games, né, cara? Porque vai longe o negócio. E especial sobre a Apple também. Acho que vai ser legal se a gente fizer aqui. Vamos chamar você para conversar. Gente, obrigado a todo mundo pela audiência. A gente volta na semana que vem, às nove e meia da noite. Pode fazer o seu investigador. Eu estou terminando agora com você falar. Semana que vem, como o Pedro Alves está falando, a gente volta aqui, às nove e meia da noite. E a gente tem o Kleber Marques já confirmado. Kleber é editor e criador do Warp Zone, né? Que é uma editora que trabalha só com conteúdos relativos a jogos, retro games, né? Uma figura fantástica que a gente conhece há bastante tempo aí do mercado. Será conosco aqui batendo um papo, então, no próximo News Games, né? E queria aproveitar, já que o Pedro Alves abriu gentilmente a oportunidade, a gente tem agora dez e meia da noite o Live Pop Geeks, né? E a gente vai falar também sobre games. A gente fala, por exemplo, sobre Rocket League, a gente vai falar sobre The Last of Us Day, e vai falar também sobre Deep Fake, né? Que é a nova perturbação que a gente tem no campo das eleições. Mas não vou dar mais spoiler, a gente continua. Então, quem quiser continuar aqui na página da Rádio Geek, dez e meia da noite, Live Pop Geeks. Obrigado, Pedro Alves. Obrigado, Nick. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Depois vai estar lá no site. Obrigado, Cal. Obrigado, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.